Olá, bem-vindo ao canal! Hoje eu vou fazer uma bromélia, bromélia gravata, aproveitando aquela dica lá dos frisadores que eu dei, então eu vou usar os dois frisadores aqui, o Estrela Show e o São José, para poder fazermos essa flor. Então, eu já trouxe aqui cortado, então eu cortei o EVA branco aqui, o Estrela Show, e cortei as folhas aqui com o verde cítrico, e aí eu vou mostrar como que eu vou pintar essas peças. Primeiro eu vou colocar álcool puro aqui, nessa vasilha, o álcool para essa corzinha aí, porque a gente vai pintar, acaba sujando, então, mas isso aqui a gente vai reutilizando, né, e eu vou usar a cor lilás para pintar este, essa bromélia, ó, então essa aqui é a cor lilás. Aí, eu vou pegar essas flores, deixa eu dar uma limpada na minha mão aqui que tá suja aqui de azul, não vai manchar a flor. Ó, eu vou, eu pego os montinhos assim, ó, aqui já é de tardinha, já é tardezinha aqui, ó, então eu vou, eu vou pintar hoje para eu frisar essas, essas folhas, essas flores amanhã. Ó, eu vou mergulhar no álcool puro. Ó, retiro o excesso. Agora, eu venho aqui, ó, na metade da flor aqui, ó, na metade aqui e mergulho aqui no violeta, ó, dessa forma aqui, ó, agora eu coloco, junto, eu coloco assim, amontoadinho aqui, ó, nessa colinha para ocorrer a mesclagem, né, e aí eu vou fazer isso aqui com todas as pétalas, é assim, os montinhos, ó, é os montinhos assim, que dá aquela fusão bacana de cores lá, ó. Então, molhei no álcool puro, bem molhadinho aqui, ó, dou até uma abridinha assim para molhar bem. Ó, agora eu venho aqui e molho metade aqui. E deixo ali nessa colinha, ó, para fundir as cores, ó, vou deixar isso aqui, ó, até amanhã, ó, que aqui já é a tardinha. Vocês podem fazer cedo e pintar também, ó, e frisar a tarde. Aí eu vou deixar descansando até amanhã, quando for amanhã cedo, né, eu espalho elas sobre a mesa para secar, depois eu friso, vou despejar as tintas, igual a tinta, a anilina que usou volta para o frasco para reutilizar novamente, se que não perde, eu vou despejar aqui, voltando a gente pintar as folhas. Agora nós vamos pintar as folhas. É, o processo é o mesmo, ó, eu vou colocar a tinta verde aqui, se vocês quiserem envelhecer a ponta das folhas, é, mergulha elas no laranja primeiro, e aí depois mergulhem ela no verde. Eu não achei meu laranja, procurei, não achei, eu tô com pressa, por isso eu vou fazer assim mesmo, né. Então, aqui eu já pintei em outras ocasiões, ó, eu vou molhar as pétalas aqui no álcool puro, ó. Tiro o excesso aqui, ó, e as vão estar sujas de violeta, sujas as folhas, não tem problema. Agora eu venho aqui, ó, e vou passar aqui, ó, eu vou passar as bordas aqui, ó. Aqui é bom deixar elas amontoadas na sacolinha, né, pra ocorrer aquela concentração de anilina aqui, e ocorrer aquela mesclagem bonita, ó. Agora eu deixo elas aqui, ó, descansando também, ó. Então, ó, assim foi pintada a nossa bromélia, as folhas e as folhas, as flores da bromélia, né, as pétalas. As minhas pétalas, minhas folhas já secaram, né, eu já trouxe frisada aqui pra adiantar, e aí, é, ó, já trouxe aqui frisada, aquece bem, põe aqui, né, pra quem nunca fez, ó, ficando assim, ó, eu vou frisar pelo menos um ar folha aqui, pra vocês verem como que é, porque quem nunca fez, quer fazer a primeira vez, não tem noção. Então, ó, eu esquento, eu vou escolher, me perdoem, gente, essa lucheira tá fria ainda, mas eu vou usar aqui a pranchinha, a prancha, né, pra adiantar um outro processo aqui. Uma dessas pétalas aqui, ó, eu vou escolher uma, e vou dividir ela em duas partes, ó. Vou cortar assim, ó, e vou fazer isso aqui, ó, nas pétalas, ó, vou picotar assim, ó. Ó. Vou picotar dessa forma aqui. Ah! Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí, pra frisar, né, eu vou mostrar como que eu fiz, ó, quem nunca fez, eu escolho o lado mais bonito da folha, e coloco pra baixo, ó. Bom, eu gostei mais desse lado aqui, então eu coloco ele pra baixo aqui, pra aquecer, ó. Eu tô usando a sanduicheira, mas aí vocês podem usar a fonte de calor que fica melhor pra vocês, ferro de passar roupa, uma prancha mesmo pra cabelo que seja maior, o grill ou mesmo a sanduicheira aqui, né, soprador térmico, eu acho que até o soprador térmico dá. Ó, aqueceu, aí eu coloco aqui, ó, a parte mais bonita pra baixo, pressiona. Ó, o segredo é deixar aquecer bem, pra ele ficar molinho, pra ficar uma frisagem bonita, ó. Então, assim, ficou a folha da nossa bromélia. É uma bromélia artística, vamos dizer assim, né, agora, com o auxílio da prancha, ó, eu vou fazer mais um trabalho aqui na ponta dessas flores, ó, que eu vou cortar assim, é só um, ok? Só essa aqui que nós cortamos, que vai ficar assim, ó. As outras vão ser normal, serão normais, igual essas outras aqui, ó. Então, eu vou fazer só esse trabalho aqui, ó, de virar as pontas com o auxílio da prancha aqui, ó. Eu vou aquecer a ponta aqui, ó, e vou virar assim, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Ó, então, ficou assim, ó. Todas elas vão ficar assim, ó. Ó. Eu cortei 12 pétalas, né, vamos ver se a gente vai gastar todas elas. É, então, eu vou iniciar a montagem, eu vou pegar um pedaço de arame galvanizado. Esse aqui é o arame galvanizado número 18. Eu vou pegar um tamanho aqui, que eu vejo que pode ficar bom, se ficar grande, depois eu corto o excesso, ó. Ó, eu cortei um pedaço, sim, mais ou menos uns 40 centímetros, 40... É, uns 40 centímetros. Se eu ver que fica grande, eu corto o excesso. Depois, vou fazer um gancho aqui na ponta, ó. Já vou iniciar a montagem da nossa... Ah, eu tenho que fazer uma viradinha aqui também, nessa aqui, onde foi picotada aqui, ó. Vou dar uma... Vou dar uma amarrotadinha nela aqui, assim, ó. Fazer um trabalho nela aqui, ó. Assim, ó. Ó, então, é isso, ó. Um por vez, né, que só não dá certo. Agora, eu vou iniciar a montagem, né? Eu vou pegar esse ganchinho, vou colar ele aqui, ó, no centro dessa aqui, ó. Eu vou enrolar essas outras aqui. Aliás, eu acho que eu tenho que começar a ir por aqui, né, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. 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 Assim, ó. Agora, eu venho com a outra. Vou proceder da mesma forma. Vou colar também. Isso aqui é uma bromélia artística, porque ela não se parece muito com a bromélia gravata verdadeira, não. Ó, agora eu vou furar. Vou introduzir aqui no centro da pétala aqui, ó. Eu passo cola aqui, ó. E faço isso aqui, ó. Pressiono aqui, ó. Até colar, ó. Pressiono aqui até colar. Eu tô experimentando essa cola aqui, ó. Com as colas instantâneas. Olha que bico fininho pra aplicar aqui, beleza. Eu tô gostando do bico dela, ó. Que é super fininho aí, ó. Ó. Bem fininho. Tô testando. Tô gostando. Ó. E assim eu vou fazendo agora, ó. Eu vou... Agora eu vou intercalando aqui, ó. Vou colocando sempre intercalado aqui, né. Passo cola aqui, ó. Em cada pétala, assim, ó. E vou proceder da mesma forma. Eu posiciono aqui, ó. Intercalando. E vou pressionando, ó. Mais um. Vou colocar mais um pra gente fazer juntos aqui. Descalar. Descalar. Pressiona. E vamos fazer isso aqui com todas as pétalas aqui, ó. Até o tamanho desejado. Eu vou fazer e volto. Ó. Eu vou colocar a última pétala agora, ó. Vocês podem... Colocar mais pétalas, se quiser, né. Pode colocar menos aqui. Conforme eu falei, ao todo são 12. Incluindo aquela que nós partimos ao meio pra iniciar a montagem, né. Vocês auxiliam, assim, ó. Com os dedos, assim, ó. Pra colar aqui no lugar certinho aqui. Intercalando aqui, ó. Ó. E fica bacana essa flor, ó. Tá vendo que encanto que fica? Fica até mais ou menos parecida mesmo com gravatar, ó. Bromélia gravatar. Ó. Linda, né? Agora, as folhas, ó. Eu oramei, né. Eu oramei com arame floral verde encapado. Aqui vocês colocam um que dá, assim, sustentação pra folha, né. Que fica, assim, firme. Ó. Então, eu faço, assim, ó. Eu colo a metade aqui, ó. Eu colo a metade. Eu faço detalhado, assim, é porque tem muita gente que nunca fez, né. Então, tem que fazer o passo a passo direitinho. Ó. Aqui, eu venho do outro lado agora. Eu passo cola só no arame, porque eu acho mais prático. E cola. Ó. Ficando assim. Agora, eu vou engrossar aqui, né, com essa... Esse caninho aqui, ó. Né, que eu aproveito, que é os cabos de conexões de internet ou de TV a cabo. Eu vou engrossar esse... Eu acho que eu vou cortar um pedaço bom aqui, ó. Porque a bromélia, essa, normalmente, ela é, né, baixinha. Até eu vou deixar um pouquinho maior aqui, que é igual eu falei. Esse aqui é uma bromélia artística, né. Então, ela não vai ficar, assim, idêntica à natural, não. Vou dobrar aqui, ó. Pra ficar bem preso. Agora, eu vou... Colocar as folhas, né, com a... Fita floral verde aqui, ó. Eu vou colocando as... As folhas, né. Primeiro, eu vou fazer o acabamento aqui em cima, aqui, ó. Agora, eu já vou começar a colocar minhas folhas aqui, ó. Ó, eu vou colocar a primeira. A segunda. Coloco de frente pra ela, né. Pra essa aqui. Agora, eu venho com a outra. Vou intercalar o espaço aqui, ó. Ó. Mas, podem colocar mais ou menos. Pode mudar a maneira de montar aqui também. Se quiser montar ela fazendo as folhas, assim, ao longo do galho aqui, pode. Não tem regra, não, gente. Isso aqui é, igual eu falei, uma bromélia artística. Eu vou terminar aqui e volto pra dar o outro toque final aqui. Tá pronto, pessoal. Coloquei as folhas. Agora, com o auxílio de um pincel aqui, ó. Eu vou pegar um pituado. Pode ser um outro pincel qualquer que vocês tiverem. Eu vou molhar ele aqui, ó. Vou tirar o excesso de água aqui, ó. É só mesmo pra hidratar. Agora, eu vou pegar essa tinta PVA rosa escuro. Vou passar aqui, ó. Eu vou tirar o excesso. Ela tá muito molhada. Deixa eu... Secar mais. Ó. Agora, com esse pincel sujo da tinta cor de rosa, eu vou fazer umas nuances cor de rosa aqui, ó. Nesse... Nessa bromélia aqui, ó. Não muito. É aqui, ali. Só pra dar uma... Uma nuance diferente aqui, ó. Só pra dar uma... Uma nuance diferente. Aí, ficou assim, ó. Tá vendo, ó? Só detalhes. Pronto. E aí, tá pronto. Vamos colocar no vaso, né? Distribuir as folhas aqui direitinho. Vou dobrar a ponta aqui pra ficar bem firme. Aí, eu vou... Colocar daquela graminha que eu já ensinei a fazer aqui no canal, ó. Pra dar um acabamento aqui. Ó, ficando assim, ó. Agora, eu vou ajeitar... As folhas aqui, ó. Do jeito que vai ficar bacana. A idade, o preço da região de vocês aí, né? Eu aqui, eu acho que eu teria que vender ela por uns 15 reais. O vaso aqui é bem simples, ó. Ó. Então, ficou assim, pessoal, aí, ó. Ficou muito linda, aí, ó. Eu gostei bastante do resultado, ó. Espero que vocês tenham gostado também. Quem gostou... Curta, né? Dá um joinha aí. Compartilha. Você que gosta do meu trabalho... Eu peço que esteja sempre interagindo aqui com o canal... Pra continuar recebendo, né? Essas notificações. Quem tá chegando aqui, visitando, é a primeira vez. Gostou? Se inscreva. Clica no sininho pra ativar as notificações. Não perder nenhuma postagem. Ó. E eu sou muito grata a todos vocês, né? Muito obrigada a todos. Fiquem bem. Fiquem em paz. Até a próxima. Tchau.